O marido do seu telefone Rafael! Você vai ver! Vamos! Arregaixa! Arrega não! Vai, Nasi! Seja! Você pode provar melhor! Joga! 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 Mas tem que você pode lembrar de mim Eu percata! Você tem que o outro te tocar Na hora você pode se entregar Mas não vai me esquecer de mim Eu vou ficar Guardado no seu coração A cada dia Vire, vire, vire